Coisas para nós... Para o canal, o que tá aqui é o Rick? E o Tox vai acabar com esse vídeo aqui de seu compartilho. Eu tô... Péia do mal! Sim tô péia do mal, tá gente? Eu falei sim? Sim tô péia do mal, tá? Sim, 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 sim tô péia do mal. Cadê tu... Cadê você? Ó... E aí? E não esquece do canal, tá? O like, ativar o sininho, ó... Fica a continuação. Então, paga pro vídeo. Não sei. Você não pode encostar nela, senão você morre. Quem é? Oita! Ai, não! Sai daqui! Vem, Ico! Você morreu? Jacdad. Aham. Olha você então, que saco que está feia... Caralho! Isso aqui, bicho feia! É uma Sacrama Peia! Aê, caraca! Vai que que, se eu tô pé, feia... Nossa, velho! Que feia! Ave Maria, eu achei de graça Seu velho, que é isso? Sinto o pé, sinto da cama, sinto o pé Eu não sinto o pé Corre, elecata Só de falar dela, olha aqui, aparelho Corre pra cá, vem pra cá, mulher Tô vacinando Ah, beca, beca Aperdei, piu Ô Tati, aperta no dois Dois? Dois minhocas, dois minhocas Dois minhocas? Quer dizer duas sem o pé Tá duro de duas sem o pé? Duas, aperta, você não vai ser eu e você Eu, 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 eu vou ter, eu vou ter duas minhocas Cadê? 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 Ah, cadê? Cadê? Olha aqui, olha Tá brincando? Que bichinha isso? Que bichinha? Ave Maria Qual é a aula de dança exata? Eu vou matar com a bichinha com a bichinha, hein? Caramba, amor, é essa aí Quem é a minha comitinha? Você já tá começando? É que essa é a minha comitinha, hein? Não, não, Ave Maria É porque eu vou comer qualquer que eu quero Mas quem é a minha irmã não for comer? Que isso? Não, não sei, não Ai Ah, meu, 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 meu O Carica Ele já saiu Tá, pega, Cariquins Tá, Carica, isso não é uma aranha? É Tá, puxa Ai, corri Fecha A minha porta Ai, sai, 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 sai Ai, sai Ai, sai Você é minha comitinha Como é que é a minha comitinha? Se for Cala, cala aqui, desculpa Calaca, tô bucada aqui Ave Maria Ai Quem quer ser a minha comitinha? Levanta, não Caramba, o que eu quero? Não posso com você? Ah, menino Eu não quero isso não Não quero isso não Que isso, poxa? Fecha a porta Não Sai Sai, Ave Maria Abre a porta Sai Sente aqui Nossa, quando eu te Quando eu te Quando eu te Quando eu te Eu te matar Beleza Vai senta o pé Nossa, quando Quando eu só senta o pé Eu te Mano Sai Eu Saio Socorre Menina Ai Ai Não fecha a porta Não fecha a porta Nossa, eu botei na classe Nossa, cadê o martelo? Pega o martelo aí Que eu vou tomar na cabeça dela Na jaca dela Vai estourar Vai estourar Ai Ai Caraca Corre Ai Ui 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 Você bateu minha comitinha Não Eu não Eu não A menina foi minha comitinha Ah Você Você é foda daqui Ó Acorda o peiquinho É E faz ser minha comitinha É Faz ser Eu não quero ser não Eu não quero ser não Eu não quero ser não Menina é minha comitinha Eu não quero ser Eu não quero ser Acorda menina Eu só quero ficar aqui Vivinho Nesse mundão O quê? Eu to tranquilo e to de bocadinho Ah Não me diga que você ta vindo aqui Ah Caraca Sai daqui Ô Bispo feio Ai Sai Não Ai 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 Eu to morrendo de medo Cagado Sai daqui Borracha Pai de Deus Ai Caraca Vai Pai Não acertar Não acertar Não acertar Não acertar Não acertar Como a minhoca é Eu sinto pên Ah não, vai... Esse barulho não! Mas você tá vindo do outro lado? Não tô vindo do outro lado. Não tô vindo do outro lado. Ah, você tá vindo do outro lado, é? Amigo! Ah não, não, não. Tá vindo do outro lado. Não fica de boa! Tá vindo do outro lado. Ah não! Ih, já rapelou, já rapelou. Não, só esse daqui. Ai, que biçã! Ai, carica! Que isso, velho? É uma iranha! É uma iranha! É uma iranha! Que treva-treva do caramba! 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 Que treva-trevas que treva do caramba Que treva-treva! Saira que treva-treva do caramba! O que é isso? Sai daqui! Sai daqui! Sai! 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 É, brinca aí o tapetinho! O tapetinho é gostoso de brincar! Sai daqui! Não faz esse barulhinho não! Não faz esse barulhinho pra mim não! Ah, tu vai subir aqui! Ah tá! Você quase me matou! Oh! Tem uma linha! Não faz isso comigo não! Sai! 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 Ave Maria cheia de graça, Senhor, convosco, bendito, só as mulheres, bendito, o fruto do vosso Deus, Senhor, hoje, sai daqui, Santa Maria, Mãe de Deus, puxa, sai daqui, velho, corre, menina, corre, Ai meu Deus, santificado, o que que eu fiz na minha vida? Tu tá indo pro outro lado, né? Não, 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 caramba, já você já estivesse aqui, já, ó, ó, entendeu-se? Entendeu-se? Amor, tu nosso show? Não, tá! Toma-se o número 20, não, vamos ao seu, vai. Toma-se agora! Há daqui, poxa! Mãe, se olhar foi da pátula? Foi da pátula? Foi da pátula, foi da pátula. Corre, menina! Ai, carica! Ai, menina, você canta de mim agora. Só. Você tá vindo do outro lado. Você tá vindo do outro lado. Não, eu vou te mostrar assim. Eu tô mostrando o meu inteiro. Vou mostrar assim. Hum. Hum. Vem aqui, menina. Sai! Sai! Ai! Corre! Não fecha a porta. Agora fecha. Eu podia pegar isso aqui. Pra mim que é pra entender. Eu tô cansado. Ele tá cagado, levanta a mão. Eu. Agora só pra também. O quê? Corre! Ele tá vindo. Corre! Corre, Alice. Corre, Alice. Corre! E ela vai. Vem. Gol! Sinto assustador. Corre, Alice. Codê, pô. Codê, pô. Corre, Alice. Corre, Alice. Osho! Acabar! No, coda. O, coda. Osho! Aparece! O que é isso? Ai Maria, louco O que é isso, pirigoso Amarindo o piracoso O que é isso, doido? Tá difícil de matar Tá no meu caro, eu gosto Mas, mas sabe uma coisa? Sai daqui, pô, chato Que mata o coração Ai, ai Caiu igual uma Maria mole Olha ali Oh, você não vê esse barulhinho? Ah, tá, é aqui, ó Vá, vá, três, doze, onze Cadê o zero? Cadê o zero? Cadê o zero? Oito, sete, seis, quatro Cinco Dois Você Caraca 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 É Deus É Toda Tchau, tchau, tchau.